Boa tarde, pessoal, estamos aqui de novo, dando continuidade às palestras, né, quem está chegando Agora, muito bem-vindo ao nosso congresso online, lembrando que esse é um evento 100% gratuito, né, com uma finalidade muito nobre, que é ajudar famílias carentes, famílias que estão precisando nesse momento difícil que o país está passando Então, por favor, ajudem, tem o QR Code aí na tela de vocês, é só vocês colocarem o celular e já dou diretamente, se preferirem tem o link do Vaquinha, né, então vamos ajudar a pessoa quem está precisando, vamos ser solidários Agora, a gente vai ter a honra de ter a palestra do professor Adilson Lima, que é professor da Universidade Federal do Paraná Ele vai falar sobre as manifestações bucais das doenças infectocontagiosas e emergentes Adilson, quero começar agradecendo a tua participação, é uma honra para nós ter você aqui com a gente, né, deixar você à vontade para começar a palestra Na sequência, a gente faz um bate-papo aqui final Ok, Cíntia, então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao convite, fico muito feliz da lembrança do meu nome, né, e poder estar aqui com todos vocês Trazendo um tema que é muito importante, que é algo atual, né, que é o que muitos dentistas muitas vezes têm dificuldade de diagnosticar Então, aproveitei esse momento que a gente está vivendo esse período, né, do novo coronavírus, que é uma doença nova, né, estamos vivendo literalmente uma situação caótica Porque tudo é novidade, né, e eu pensei em trazer um pouco de algumas doenças infectocontagiosas que estão sendo consideradas emergentes Porque elas estão ressurgindo, né, então é sempre bom a gente saber um pouquinho mais, saber identificá-las, né, de forma a pensar no tratamento mais efetivo desses pacientes, né Eu parabenizo também a equipe que está organizando esse congresso online, é uma novidade para a gente, né, em função da quarentena Todo mundo em casa, sim, eu espero, né, o máximo de pessoas possível para que nós podamos superar todo esse processo que nós estamos vivendo E parabéns aos alunos, a todos que estão envolvidos nesse congresso que é beneficente, né, em função de um projeto de extensão Então, que no momento vai arrecadar dinheiro para, visando a compra de cestas básicas, né, não é isso? Muito bem Então, o assunto que eu escolhi para tratar aqui com vocês Pronto, agora eu achei Então, trata-se de doenças infectocontagiosas, né As doenças infectocontagiosas são aquelas doenças que praticamente todo mundo sabe, né, são aquelas causadas pelos micro-organismos Por vírus, por bactérias, por fungos e outros tipos, né E que eles podem ser facilmente transmitidos de uma pessoa para outra, né Então, desde que o indivíduo esteja infectado, às vezes sem a manifestação de sintomas e sinais Ela pode estar transmitindo esses micro-organismos para outras pessoas que não sejam portadoras, né Geralmente, esses micro-organismos, eles se alojam ou em lesões, né, ou em secreções Então, hoje eu escolhi para a gente conversar, né No final, eu vou passar um pouco da minha experiência em relação a três doenças Que é a infecção pelo HIV e o seu desfecho, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida É uma doença que, embora tenhamos tanta informação Mas ela ainda continua sendo um desafio para todos nós, né Não existe cura para ela, né Ela foi identificada na década de 70 E, desde então, ela é considerada a doença infectocontagiosa mais estudada pela ciência, né Agora nós estamos tendo o novo coronavírus, né Mas até então a infecção por HIV e a AIDS, né É a que estava sendo mais estudada Na sequência, né, eu vou falar para vocês sobre a sífilis, né A sífilis é uma doença extremamente antiga, né O primeiro, digamos assim, o primeiro, não relato Mas o primeiro registro histórico data 30 anos depois do descobrimento do Brasil É uma doença muito antiga e que no momento está surgindo Ou ressurgindo com um número grande de casos Tanto aqui no Brasil como em todo o mundo E eu vou finalizar falando para vocês sobre uma forma, uma manifestação de infecção pelo vírus HPV, né Que é o condiloma culminado Que eu tenho percebido também que tem aparecido com uma certa frequência Tanto lá na universidade quanto nos pacientes dos hospitais que eu acompanho Então eu selecionei essas três doenças Claro que se eu fosse falar hoje sobre a infecção pelo HIV e pela AIDS Eu levaria a tarde inteira Uma doença complexa Com inúmeras manifestações Então eu acabei selecionando algumas manifestações que são clássicas Ou mais comuns para que vocês conheçam Ok? Então vamos lá Então a infecção pelo HIV e o seu desfecho Que é conhecido como a síndrome da imunodeficiência adquirida Ou SIDA, ou AIDS É, por definição, uma doença do sistema imunológico humano Causado pelo vírus da imunodeficiência humana Todo mundo conhece por HIV É uma doença que surgiu É uma doença relativamente nova Porque ela passou a estar entre nós a partir da década de 70 Acredita-se que ela surgiu na África A partir do momento em que o homem comeu carne de chimpanzé Porque essa doença já existia antes nos chimpanzés Um vírus que é o SIV E pelo contato com o sangue Ou da carne mal preparada Na África É um continente que tem muito essa questão da caça Então alguém se contaminou com o sangue Ou a carne contaminada de macaco que tinha esse vírus E acabou o vírus vindo infectar o homem Então ela, desde esse seu início Ela vem fazendo muitas vítimas Mas claro, que a partir do momento que a ciência descobriu Alguns medicamentos A doença está, digamos assim A gente está conseguindo controlá-la Mas não existe cura É algo que a gente espera Que isso aconteça em breve Mas, como vocês vão ver mais adiante Ela continua fazendo muitas vítimas Então a doença ou a infecção pelo HIV Ela acontece em três estágios Que eu vou falar em seguida para vocês Então existe o primeiro estágio Que é chamado de infecção HIV primária Ou também conhecida como síndrome retroviral aguda Seguido da fase de latência clínica Que é a mais longa de todas E o seu desfecho Que muitos pacientes acabam entrando nessa fase Que é a fase da síndrome da imunodeficiência imunológica É a fase mais grave É a fase onde o paciente pode realmente evoluir ao óbito Certo? É uma doença em que o vírus Ele tem um tropismo Ele tem uma atração Por uma célula específica do nosso sistema imunológico Que é o linfócito TCD4 Que é uma célula muito importante de defesa Então o vírus, ao infectar essa célula Ele acaba culminando com a sua destruição O vírus precisa da célula para produzir novas cópias Milhares de cópias são produzidas a partir de um linfócito E no final o linfócito morre E com a grande destruição de linfócito Isso deixa o sistema imunológico abalado E, como todos sabem O sistema imunológico é que nos defende De toda e qualquer agressão externa Principalmente dos micro-organismos Por que eu escolhi essa doença para falar hoje para vocês? Se vocês repararem bem esse gráfico que está aí na tela É o gráfico obtido do último boletim epidemiológico Do Ministério da Saúde Vocês vão ver no gráfico que tem uma linha amarelo Conseguem perceber? Essa linha amarela mostra a evolução Dos casos diagnosticados de infecção pelo HIV Ao longo dos anos Então, ao longo dos últimos 10 anos De 2008 até 2018 Vocês estão vendo que a linha é ascendente E ela chega ali num ponto E é como se ela fosse continuar Não mais subindo Mas ela continua em níveis elevados Isso mostra que a doença continua acontecendo E muita gente apresentando a doença Embaixo vocês estão vendo Que o gráfico apresenta Algumas cores diferentes Verde São números de casos diagnosticados em gestante Vocês estão vendo que os números nas gestantes continuam Digamos assim, estáveis Mas se a gente olhar Os gráficos relacionados ao estado do Paraná A gente consegue Não é esse, é o outro gráfico Mas mostra muito bem que nós estamos numa situação privilegiada O programa Mãe Curitibana Que é referência para o Brasil Conseguiu, conseguiu fazer com que os números de casos de gestantes Portadores de HIV Tenham reduzido drasticamente E com isso Também repercute nos casos de AIDS Nas crianças Então isso é uma coisa boa Nosso estado acaba sendo referência para o Brasil No gráfico a parte em roxo Que vocês estão vendo É o número de casos de óbitos Associados à doença Eu acompanho os pacientes de um hospital Que é referência aqui no estado Que é o Hospital Oswaldo Cruz Desde 2008 Eu estou lá nesse hospital E o que eu percebo Assim, pelos pacientes Que infelizmente ainda vão à óbito Geralmente eles falecem por problemas respiratórios Então o que acaba matando principalmente os pacientes São as pneumonia Então esse é o grande problema ainda Algo a ser contornado Certo? Então a linha amarela mostra para vocês O número de casos da infecção Que está aumentando Na parte em vermelho Que também parece números elevados Isso mostra o número de casos de AIDS confirmados Vocês estão vendo que houve um aumento E agora parece que está diminuindo Mas muitas vezes isso pode ser uma ilusão Nossa, achar que isso está diminuindo Esse aumento que vocês estão vendo em amarelo Principalmente em 2015 até 2017 Houve um aumento que chamou a atenção para nós Que foi um aumento principalmente na população de idosos E na população jovem Que até então Digamos assim, o perfil do paciente que tem a doença Era no paciente ali dos seus 35 até 45 anos de idade Então um indivíduo adulto Nesses anos 2015 e 2017 Houve um aumento importante Entre idosos e adolescentes Em pacientes jovens Idosos porque A gente atribui A chegada da pílula azul O Viagra Que fez com que Muitos idosos passassem a ter Uma vida sexual ativa E como a maioria dos idosos Não sabem Eles não sabem Como prevenir Como usar uma camisinha Os outros recursos de prevenção Para evitar as infecções sexualmente Ativas Então isso é um problema Que precisa ser trabalhado na população idosa E na população jovem Porque parece que o jovem Perdeu medo da doença Pelo fato de existir medicamento Que consegue controlar a doença A infecção está se tornando uma doença crônica Parece que os jovens perderam o medo Então se atribui a essas duas situações Pois bem Então quando a pessoa se contamina com o vírus Acho que a maioria das pessoas sabem As formas de transmissão Dias depois Ou no máximo Duas Ou quatro semanas depois Esse indivíduo começa a apresentar Uma série de alterações E vão caracterizar a chamada Fase de infecção aguda pelo HIV Que muitas vezes pode passar Ou ser confundida com outro processo Porque o indivíduo pode apresentar febre Uma perda de peso Na boca Um quadro de faringite Que muitas vezes a pessoa vai confundir Com uma crise de garganta Uma amidalite A boca pode surgir úlceras Ou um quadro de candidose E como vocês estão vendo aí na figura Outras partes do corpo também Podem manifestar sinais e sintomas Por exemplo, no estômago No esôfago a presença de úlceras Dores musculares Que é a mialgia O fígado e o baço podem sofrer Um aumento de tamanho Em relação ao sistema nervoso central A pessoa pode apresentar Mal estado de cabeça Pode apresentar também Aumento dos linfonodos Algumas erupções de pele E ainda náuseas e vômitos Então vejam que é algo muito subjetivo Que pode ser confundido Com vários processos Essa fase é uma fase Relativamente curta O paciente vai apresentar Esses sinais e sintomas Por no máximo um mês Depois tudo desaparece E a doença entra no seu segundo estágio Que é a chamada Fase de latência clínica Que é a fase, digamos assim Silenciosa da doença Onde o paciente Praticamente não apresenta Nenhum sinal, nenhum sintoma E ele vai ficar Durante alguns meses Ou vários anos Como se nada tivesse No máximo Pelo menos é o que a literatura apresenta O paciente pode apresentar Um quadro de candidíase Oral Ou aumento dos linfonodos Mas ele vai ficar Durante todo esse período Com o vírus se multiplicando De forma grande Então nessa fase É a fase mais crítica Onde geralmente As pessoas se contaminam Porque muitas vezes A pessoa nem sabe Que está doente E se faz Alguma prática Sexual desprotegida Ela pode contaminar O seu parceiro Ou se contaminar Quando for o inverso Nessa fase De latência clínica É a mais longa Muitas vezes Os pacientes internos Lá no hospital Por algum motivo Ou procura Uma U Por algum problema E lá é feito o teste E a pessoa descobre Que tem o vírus Ok? Muito bem Passado essa fase O vírus Continua Se multiplicando Infectando Cada vez mais Os linfócitos E contribuindo Para que haja Uma diminuição Importante Do número de células De defesa E quando O número de células Cai De 500 500 células Por microlitro De sangue Imagine O que é Um microlitro De sangue Algo mínimo Se uma gota Tem Sei lá Um ml Imagina Um microlitro No indivíduo normal Um microlitro De sangue É para ter 500 linfócitos Quem tem 500 Está com o sistema Imunológico Bem Consegue Defender Contra invasores Contra células Cancerígenas Assim por diante Quando esse número Cai O indivíduo Fica suscetível A ter As chamadas Doenças Oportunistas Que é O que acontece Nos pacientes Que não são tratados Ou que não Receberam Diagnóstico E chegando Nessa fase Da doença Eles poderão Apresentar No sistema nervoso Central Um quadro De encefalite Ou de meningite Isso eu vejo Com muita frequência Lá no hospital Que eu acompanho Os pacientes Com um quadro De retinite No olho Que é associado A um vírus Que é o vírus CMV Ou citomegalovírus Ou eles procuram Uma UPA Ou os hospitais Porque estão Com sinais E sintomas De pneumocistose Que é um tipo Específico De pneumonia Grave Que é o que Geralmente mata O paciente A pneumocistose É causada Por um protozoário É extremamente grave Porque causa Muita falta De ar Ao paciente E dependendo Da situação O paciente Pode ir a óbito Ou eles poderão Ter Quadros De tuberculose E a literatura Fala em tumores No pulmão Eu Todos esses anos Desde 2008 Vi pouquíssimos Casos De tumores Nesses pacientes Mas talvez Porque eles Procurem Outros hospitais Tumores de pele Que eu vou falar O mais famoso Deles Que é o sarcoma De capas E para vocês E no trato Gastrointestinal Eles poderão Apresentar Um quadro De esofagite Diarreia crônica Ou tumores Desses três Os problemas Associados A diarreia É o que mais Leva o paciente A procurar Atendimento médio Aquele paciente Que está Há semanas Com diarreia Se automedicando E não conseguem Debelar O problema E isso faz Com que o paciente Perca peso E aí ele se desespera E procura O atendimento médico Então veja Dessa lista Que eu estou mostrando Para vocês O que eu mais encontro É nos pacientes Lá do hospital É problema de diarreia É a pneumocistose É a meningite E a retinite Ok? Muito bem Essa imagem Lá do hospital Então achei louvável A ideia Do congresso Que está Arrecadando Fundos De doações Para um projeto De extensão Numa área Crítica Do Brasil Os projetos De extensão São muito importantes Porque eles levam Grande ajuda A parcelas Da população Que realmente precisam E essa Vocês estão vendo A logo aí À esquerda Do projeto Que eu coordeno Também Conhecido como Projeto Boca Aberta Lá na universidade É um projeto Que envolve Odontologia hospitalar E nós estamos Inseridos hoje Em quatro grandes Hospitais aqui De Curitiba O hospital Oswaldo Cruz Que fica aqui no centro Que atende Pacientes com doenças Infecto-contagiosas É lá que eu atendo Esses pacientes Embaixo Vocês estão vendo Imagem dos alunos Atendendo Os pacientes No hospital Ali A direito de vocês A gente fazendo A discussão De casos É uma experiência Importante Porque você Convive Com outros Profissionais Você atua Fora Do ambiente Que a gente Está acostumado Do consultório Odontológico E a gente Tem que levar Saúde Para pessoas Que realmente Estão precisando Então a atitude De vocês Do congresso É muito louvável Eu sei que agora No momento Vocês não estão Com ações Digamos assim Odontológicas Mas estão arrecadando Dinheiro Dinheiro Para ajudar Populações Que precisam Nesse momento Que a gente Está vivendo Do covid Dezenove De cesta básica Então eu peço agora Para quem estiver assistindo Que se puder Anotar o link Fazer uma doação Para nos ajudar Isso é muito importante Então está aí o link Essa captura de tela Eu fiz de manhã O valor Que foi arrecadado Mas vamos então Pessoal Fazer Mais doações Para que esse número Aumente Ok? Vamos lá Aproveitando Que eu já falei Para vocês Do hospital Então eu peguei Um dado De um levantamento Que a gente fez Nesses pacientes Do hospital Oswaldo Cruz Então a gente levantou Dados De três anos De 2008 9 e 10 E levantamos Nos pacientes Quais eram As doenças Mais frequentes Naquela população Então vejam aí Numa amostra De 655 pessoas As doenças Mais frequentes Que afetavam A boca São essas Que vocês estão Vendo aí As diversas Formas de candidose Doença periodontal As úlceras Que eu acabei Colocando todas juntas Não tinha como A gente separar Elas especificamente Casos de pigmentação Melânica Que não chega a ser Uma doença E a leucoplasia Pilosa Então eu acabei Selecionando Algumas dessas Já que são bem Frequentes Para nós Para que a gente Possa conhecer Um pouquinho mais Sobre elas Certo Muito bem Quando a gente Fala Ou vai estudar As manifestações Bucais Causadas pela infecção Pelo HIV Na verdade Já o paciente Na fase da síndrome Existe uma classificação Para isso Foi uma classificação Que foi Criada Por um grupo De autoridades Digamos assim No assunto Que se reuniram E conseguiram Agregar Para criar Uma classificação Sobre as principais Manifestações Associadas A AIDS Então É a chamada Classificação E.C. Clearing House Cuja última versão É de 1993 Pelo que eu acompanho Lá no hospital Nada mudou Em relação Não vejo nada Que esteja se destacando Em relação A outras doenças Quando eu pego A classificação E vejo E comparo Com o que eu tenho Lá no hospital Nos pacientes A gente vê Que não mudou nada Essa classificação Ela divide As lesões bucais Em três grupos O grupo 1 2 e 3 E eu peguei O grupo 1 Que é o grupo Chamado de Lesões fortemente Associadas A infecção Pelo HIV Escolhi as três Que eu considerei Mais importantes Para nós Para eu falar Hoje para vocês Então vou falar Um pouquinho Sobre candidoses Que sem sombra De dúvida É a manifestação Mais comum Nesses pacientes Vou falar Para vocês Da leucoplasia Pilosoral E do sarcoma De cápose Dentro desse grupo Ainda temos Os linfomas Que eu vejo Muito pouco Nos pacientes Doença periodontal Eu vejo Com uma certa Frequência Mas entre Essas três Que estão listadas O eritema Gengival Linear É o mais frequente Nos casos De gum E de pum Eu vejo Muito pouco Certo Então desse grupo Eu acabei Selecionando Três Que é o que Eu vou falar Para vocês Agora Certo Muito bem Então candidose É a infecção Fúngica Mais comum Do homem Bucal No caso É uma doença Relativamente Frequente De ser vista Se tiver um dentista Que fale Que nunca Vi uma candidose É difícil Ou ele não está Sabendo diagnosticar Ou algum problema Está acontecendo Porque é uma doença Muito comum No consultório E principalmente Nos hospitais Há autores Que consideram A candidose Bucal Como a doença Dos doentes Porque é algum Problema Que o paciente Tem Geralmente Uma doença De base Que leva Um desequilíbrio Da microbiota Bucal Que faz com que O fungo Que normalmente Já faz parte Da microbiota Tenha capacidade De proliferar E provocar lesões Então vocês estão vendo Aí uma imagem clássica Da candidose Bucal Uma forma Que é super conhecida Que é a forma Pseudomembranosa Ela recebe esse nome Porque a gente Se depara Com essas formações Que vocês estão vendo Aí no palato E na mucosa jugal Do paciente Essas formações Que lembram Placas Então são lesões Planas Extensas E que teoricamente São facilmente Removíveis Isso significa dizer Que se você pegar Uma espátula De madeira De metal Ou uma compressa De gás E você passar Por cima Dessa pseudomembrana Ela vai sair Facilmente Porque ela é mole Ela é friável Ela lembra um pouco Um leite coalhado Com esse tom Essa coloração Branco Amarelada Eu falei assim Relativamente fácil De ser removida Porque eu já tive Situações Lá no hospital Em que O paciente Tinha lesões Com esse aspecto A gente raspou E a lesão Era resistente A raspagem E como era resistente A raspagem A gente descartou A candidose E pensou Em outras hipóteses De diagnóstico Inclusive Marcamos Uma biópsia Planejamos Uma biópsia Mas como Naquele momento O paciente Estava muito debilitado Sistemicamente Não era possível Fazer E os médicos Entraram Com terapia Antifúngica E passado Duas semanas Quando nós Nos preparamos Para fazer a biópsia A lesão Tinha desaparecido Por completo Então às vezes Se a boca Do paciente Está muito seca Se o paciente Tem um quadro De hipossalivação Severo É provável Que se raspe E não se consiga Remover a lesão Tão facilmente Na dúvida O que eu faço Lá no hospital Eu pego Uma escova citológica Eu raspo a lesão Transfilo esse material Para uma lâmina Levo Levo correndo Lá para a escola E eu tenho Lá na minha sala A solução de KOH 20% E eu coloco Um pouquinho Dessas Substâncias químicas Sobre o esfregaço Deixo reagir Por no máximo Cinco minutos E levo ao microscópio Né E a imagem que eu tenho É essa que vocês estão vendo O KOH Ele consegue Separar As células epiteliais E se vocês repararem Bem aí Bem na área central Dessa imagem Dá para ver Nitidamente Uns filamentos Meio Esverdeados Conseguem Identificar Então Ele está mostrando A presença Do fungo Cândida Né Que tem essa Essa formação Em alguns pontos Está havendo brotamento Então o KOH Ele não cora nada Né Mas ele consegue Soltar células epiteliais Então Isso aí Foi coletado De uma pseudomembrana E dessa forma Eu consigo Muitas vezes Estabelecer um diagnóstico Antes da Terapia ser instituída Né Ok Então é uma das formas De se fazer o diagnóstico Mas o diagnóstico É meramente clínico Das candidoses Então aí Mais algumas imagens Da boca De pacientes Que estão Com a imunidade Muito baixa São pacientes Na fase da AIDS Né Vejam aí Isso é um único paciente Onde ele tem As pseudomembranas Em língua No palato Em lábio superior Né No soalho bucal Né Então às vezes O paciente Está com A sua imunidade Tão baixa Que ele tem Uma super infecção Por candida Isso é um sinal Clínico Que o sistema O sistema imunológico Desse paciente Está muito debilitado Né Ok Aqui outra imagem Mostrando bem Né Mais um outro paciente Com a candidose Pseudomembranosa Também Em vários sítios Da cavidade bucal Palato Língua Mucosa jugal Né Ali A lateral Da língua Né Então todas as áreas Tem pseudomembranas Né Então está aí Uma super população De fungo Proliferando São lesões Que não doem No máximo O paciente Relata um gosto Ruim na boca Ou eles reclamam De como se Né Vou usar o termo Que eles falam Né Ah doutor É como se A pele da minha boca Estivesse soltando Né Porque muitas vezes O paciente passa a língua A pseudomembrana Sai Né E dá essa falsa sensação Como se a mucosa Tivesse desprendido Do local Outras formas De candidose Também são comuns Né Mas a pseudomembranosa É o Digamos assim O carro-chefe Da infecção Por HIV Né Mas as formas Eritematosas Como vocês estão vendo Aí Todas essas imagens Foram de pacientes Lá do hospital Como vocês estão vendo Aí no alto Um caso de Da forma Eritematosa Estomatite protética Né Ali à direita De vocês A glossite romboidal mediana Onde houve despapilação Da região central Da língua Né E quelite angular Nesse outro paciente Na imagem inferior Alguns casos A gente considera Refratário É aquela situação Onde você entra Com a medicação Você trata E não se vê melhora Né Ou há uma melhora E quando você remove A medicação A doença volta Isso acontece Em 4 a 5% Dos pacientes E quando A gente está Diante De candidose Refratária É sinal De que o sistema Imunológico Está muito Deficitário Então Normalmente O que era Para ser 500 células Está abaixo De 50 células Por microlitro De sangue Então aí Uma imagem Que eu pus Para ilustrar Para vocês O tratamento Da candidose bucal De um modo geral O que vocês Já devem ter aprendido Na universidade A gente inicia Com os derivados Azois Então a gente tem A famosa Nistatina 100 mil Unidades internacionais Na forma de Suspensão Que é o que Normalmente A gente prescreve Para os pacientes Com essa doença Ou Biconazol 2% Na forma De georal Então O que normalmente Na rotina A gente passa Porém Essas Opções De tratamento Elas não são Eficazes Para pacientes Com A infecção Pelo HIV Já na fase O paciente E uma vez É só É só a formação É só a formação Do epitélio Ali da mucosa Que cresceu Formou mais seratina E dá essa falsa Sensação de pelos E oral Porque só acontece Na mucosa oral Então a doença comum Associada a um vírus Que é o vírus De Epstein-Barr Deixa eu voltar aqui Para mostrar Que a borda De língua É a região Mais frequente Da gente observar Essa doença Eu pus esse desenho Pus ali na lateral Da língua Vocês estão vendo Eu tentei desenhar Como se fosse Guerras de peixe Que é que Alguns autores Fazem essa associação Então A lesão É branca E ela dá Lesões Como vocês estão vendo Agora Essas formações Na forma de Pequenas Placas Brancas Com esse aspecto Meio Que lembram Guerras de peixe Totalmente Indolou A maioria dos pacientes Nem sabem Nem sabem Que estão Com o problema Descoberto No exame De rotina E que caracteriza A presença Dessas lesões Geralmente Bilateral Na língua Então Apresentou Esse tipo De alteração É quase Que 100% De celeucoplasia Epilosoral Pode acontecer Em outras áreas Da boca Poder pode Mas eu nunca vi Sempre Essa região Da língua Não me perguntem Por que Eu não saberia Explicar Para vocês O motivo Da leucoplasia Ser específica Nessa região Aí outros casos E aí eu pus Mostrando que Muitas vezes Não vem uma lesão Específica Vocês estão vendo Lá no alto O caso Da leucoplasia Epilosoral O paciente Tem as lesões Bilateralmente Em língua Mas se vocês Perceberam Nos slides De baixo Ele mostra Sinais de hipossalivação A saliva Está meio espumosa Concentrada Mais na região Posterior da língua Ele tem Úlceras No palato A língua Está despapilada Então muitas vezes Vem assim Um mix Ou um blend Como a gente Poderia chamar De lesões Que a gente Tem que identificar Diagnosticar E tratá-las Esse é o nosso papel Como dentistas Atuando Tanto em hospitais Ou no próprio consultório Desde que tenha Recebido um paciente Numa situação Como essa O diagnóstico Da leucoplasia É meramente clínico Não há necessidade De se fazer uma biópsia Se houver dúvida Pode se partir Para uma citologia Esfoliativa E aí eu pus a imagem Para vocês perceberem O que normalmente O patologista Vai identificar Ele vai encontrar Células epiteliais E ali onde estão As setas O material genético Da célula Ele vai se agregar Formando como se fosse Um colazinho De contas Um colazinho De pérolas Isso está muito bem Nítido ali Nessa imagem À esquerda de vocês Que tem esses dois núcleos Dá para ver Essa parte mais escura Que está O material genético Agregado Formando como se fosse Um colazinho De pérolas O tratamento Lá no hospital Não existe um tratamento Específico Se o paciente Ele é incorporado A terapia antirretroviral Para tratar o HIV Dias depois Essas lesões Desaparecem Então o próprio Então o próprio coquetel As drogas antirretrovirais Que são usadas Para o tratamento Da AIDS Elas conseguem controlar O vírus Epstein-Barr Então não existe Um tratamento específico Ele vai ficar bom Porque esses antirretrovirais Vão conseguir controlar O Epstein-Barr Além disso A opção Do aciclovir 800 miligramas Por via oral Durante 3 a 4 semanas Muito bem Eu vou avançar um pouquinho Porque eu sei que agora Não temos muito tempo Só tenho 10 minutos A terceira E última lesão Associada A AIDS Foi a que, digamos assim Chamou a atenção Da comunidade médica Que foi, digamos assim O marco Para o descobrimento Da AIDS Foi o sarcoma de cápose Que é um tumor Que afeta O endotélio De vaso sanguíneo Que provoca lesões Em pele Como vocês estão vendo Aí À esquerda E também lesões bucais Principalmente Na região do palato Então vocês estão vendo Aí um manchamento No palato É o mesmo paciente Aí outros casos Esse num paciente Em um estágio Mais avançado O paciente Tem essas lesões Na pele No lábio No palato É algo assim Que mostra Que o sistema imunológico Desse paciente Está muito abalado O sarcoma de cápose Ele também é causado Por um vírus Por um vírus Um tipo específico Do vírus herpes Que é o HHV8 Aí mais um outro paciente Essa lesão Poderia ser muito bem Confundida Com outras entidades Com uma candidose Com hemangioma Então o profissional Precisa estar muito bem atento A detalhes Da anamnese Do paciente Ou muitas vezes É importante Fazer uma biópsia Para estabelecer O diagnóstico Então aí Um sarcoma de cápose Um tumor em língua Vocês estão vendo aí Já numa fase nodular Ele começa Com um ligeiro aumento De volume E à medida Que o tempo Vai passando Ocorre a formação Dos módulos Aqui Um único O mesmo paciente Num estágio Bem mais avançado Vocês estão vendo Praticamente O palato inteiro Está tomado Pelo sarcoma de cápose Há formações tumorais Também Nas gengivas Tanto no arco superior Quanto no arco inferior Ali em direção Ao soalho bucal E esse foi o último Caso que eu consegui Registrar Também um caso avançado O sarcoma de cápose Ele é exclusivo Do sexo masculino Então não há registros No sexo feminino Então vocês estão vendo Aí esse paciente Com palato Bem comprometido Tinha lesão No soalho bucal A pele Com várias lesões Que surgiram aí E que o hospital Lá onde a gente atua Só cabe fazer o diagnóstico Esse paciente Acabam sendo encaminhados Para outros hospitais Que tratam de pacientes Oncológicos Porque se trata De uma neoplasia Eles estão encaminhados Para o hospital de clínicas Para o hospital Erasto Gert Ou para outro hospital Que a gente consiga Vaga para fazer o tratamento E o tratamento Vai consistir A própria terapia Antirretroviral Que trata o HIV Vai conseguir controlar A ação desse vírus Que precisa ser associada A quimioterapia E em alguns casos Se faz Radioterapia associada Lá no hospital A gente acaba Só fazendo o diagnóstico Então eu acabo Não acompanhando Eu não tenho A experiência Do desfecho Desses pacientes Que eles são Transferidos Para outros Hospitais de referência Certo? Muito bem A terceira doença Que está em processo De evolução De emergente É a sífilis Que é uma doença Super antiga Como eu falei Para vocês No início Dessa apresentação Data de 1530 É uma doença Causada por uma bactéria Chamada treponema pálido Cuja transmissão Se dá Por contato sexual Ou por transmissão vertical Através da transfusão sanguínea De sangue Que não foi testado Isso é muito raro De acontecer hoje em dia Ou ainda Através de indivíduos Que fazem o compartilhamento De objetos Pérfuro cortantes Então essas são as formas De se conseguir Se contaminar Com essa bactéria Né? Esse gráfico mostra O porquê Que a doença Está se tornando emergente Vocês estão vendo aí Em azul De 2010 até 2017 Veja o avanço Do número de casos Que aconteceu Que foi registrado Pelo nosso Ministério da Saúde Né? Nós estamos A partir de 2 Para 58.1 Certo? O que que tem contribuído Para essa emergência? Né? Então alguns fatores Como a indústria do sexo A própria internet Né? O comportamento promíscuo Das pessoas A redução No uso de preservativos E ainda A prática Né? De sexo Sem proteção Então isso tem contribuído Para que a doença Tenha sofrido Todo esse processo De emergência Tá? É uma doença Como vocês vão ver Que acontece Através de três fases Na sua fase primária Que acontece ali Em poucos dias Ou em No máximo Três semanas Ocorre o surgimento No ponto onde A bactéria penetrou Quer seja Na mucosa Bucal Vaginal Anal Né? Surge uma lesão Semilar A essa que vocês estão vendo aí Na forma de uma De uma úlcera Indolor Com bordos elevados Que é chamado De cancro duro Significa que é uma reação local Aonde a bactéria Entrou no corpo Além disso O paciente pode fazer Linfadenopatia regional Né? Ter febre Mal estado Ou pelo corpo E dias depois Essa lesão Desaparece E a doença Entra Numa fase Né? Onde a bactéria Vai se reproduzir De forma Acentuada E vão surgir Lesões Sistemicamente Então o paciente Pode apresentar Na boca Essas imagens Que vocês estão vendo aí Que eu peguei de um artigo Eu não consegui pegar lá Na escola Os casos que eu tinha Por causa do confinamento Né? Então mostra aí As placas mucosas Que são essas placas Que vocês estão vendo Na imagem Lesões planas Levemente elevadas Indolores Né? E se a pessoa tocar Né? Entrar em contato Com essas placas O risco é grande De se contaminar Né? E na pele Ela pode apresentar As roséulas sifilíticas Que são lesões Também escuras Na pele Por toda a pele Dos membros Palma da mão Planta dos pés Né? Esse é um caso Que a gente atendeu Lá na escola Um caso totalmente Atípico De sífilis O paciente apresentava Essas alterações Que vocês estão vendo Aí Essas úlceras Na região da gengiva Que a princípio A gente pensou Num caso De gum Né? Ou de gonorreia Porque gonorreia Também tem esse aspecto Muito similar Tinha lesões similares No palato Como vocês estão vendo E a gente não teve Outra alternativa Se não fazer uma biópsia Então vocês estão vendo Ali à esquerda De vocês Dá pra ver o ponto Ali da sutura Onde foi feito Né? E o exame Estupatológico Confirmou Que era sífilis Né? Um caso Bem atípico Isso é comum Nos pacientes Com AIDS As doenças Terem Esse aspecto Que foge um pouco Do padrão normal Né? E aí foi feito Claro Os testes Que comprovou Que a pessoa Que o paciente Tinha sífilis Né? Dessa segunda fase O paciente Entra numa Terceira fase Chamada latência clínica Né? Que pode perdurar Por 10 a 30 anos Nesse período Né? O treponema Vai se agregando A órgãos específicos Como o coração Como o sistema nervoso Central E que pode levar A consequências graves Então eu recebo Muitos pacientes Principalmente com danos Neurológicos Importantes Lá E quando você faz A pesquisa O paciente Tem uma sífilis Que a gente chama De terciária Né? Em boca A sífilis terciária Pode produzir Essas lesões Como vocês estão vendo Aí uma imagem Que eu também Peguei Do Estomatologia online Né? Mostrando A chamada Goma sifilítica Que é uma úlcera Bem agressiva Né? Que destrói Tanto a mucosa Quanto o osso Quando ela acontece No palato Ela pode promover Uma perfuração E promover Essa comunicação Da cavidade oral Com a cavidade nasal Mas essa lesão Também pode acontecer Na língua Tá? O diagnóstico Da sífilis Ela é estabelecida Através de exames Né? Dois principais Que é o VDRL E o FTA-ABS Né? Segundo o protocolo Do Ministério Da Saúde Né? Quando a gente Tem o VDRL E o FTA-ABS Positivos Isso é sinal De que a sífilis Está ativa Ou latente Se o VDRL É positivo E o FTA-ABS É negativo Tem que se investigar Outra doença E se o VDRL For negativo E o FTA-ABS For positivo Indica que é Sífilis primária Tá? E se ambos Forem negativos A gente já Descarta Sífilis Certo? O tratamento Né? A gente segue Um tratamento Que é estabelecido Pelo Ministério Da Saúde Né? Isso existe Desde 2010 E consiste Numa dose No caso De sífilis primária Ou secundária Uma dose única De penicilina Benzatina 2 milhões E 400 mil Unidades A injeção É dada Em cada Nádega Né? Porque não existe Na fórmula De 2 milhões E 400 Então o paciente Tem que tomar duas Uma em cada lado Da nádega Né? No caso Da Tessiara É uma única Dose semanal Nessa Proporção Intramuscular Por algumas Semanas Né? Então uma dose Maior Porque É necessário Fazer isso E caso o paciente Seja alérgico A penicilina Existem outras Alternativas De antibiótico Como vocês estão Vendo aí Né? Ok? E claro que Precisa fazer o acompanhamento Desse paciente Para ver se a titularidade Está diminuindo Que é um indicativo Que a doença Está Que foi curada E que o paciente Está bem Tá? Para fechar Nós vamos Falar rapidamente Da infecção Pelo HPV Que o meu tempo Agora é curto Né? Então a infecção Pelo HPV É uma doença Muito comum Né? Mundialmente Né? Principalmente Ante jovens Existem mais de 200 Tipos de papiloma Ou HPV Identificados Mas para nós Os tipos 16 e 18 São os maiores riscos Para causar Lesões bucais Né? Acredita-se Que quase 12% Da população Mundial Esteja contaminada Por esse vírus E um estudo Feito entre Adolescentes Né? Ou de 16 Aos 25 Anos de idade Adolescentes Adultos Jovens Mostrou Que 54% Dessa população Já está Contaminada Com esse Vírus Né? Por isso que O Ministério da Saúde Está com esse programa De vacinar os jovens Para tentar contornar Esse problema A forma de contar De contaminação Com vírus Pelo contato Sexualmente ativo Então pode acontecer Entre homem e mulher Entre mulher e mulher Entre homem e homem Né? Quando a gente pega Um grupo de pessoas Infectadas Né? Pelo menos 4 As 5 pessoas Vão desenvolver As verrugas Né? Na genitália Ou na boca Né? Então algo muito Frequente Esse é um caso Que eu trouxe Para mostrar Para vocês Um paciente Que foi identificado Lá no hospital Ele tinha Essas múltiplas Lesões Em boca Que é o que a gente Chama de Condiloma Acuminado É uma Infecção Sexualmente Transmissível Muito comum Na região Anogenital Porém Se o paciente Faz sexo Desprotegido Essa doença Pode acontecer Na boca E a gente Tem visto Como uma certa Frequência Então vocês Estão vendo Lábio Um pouco Da mucosa Jugal Com várias Lesões Com esse aspecto Que caracteriza O condiloma Acuminado Esse é um outro Caso Um paciente Que tinha Praticamente Lesões Por toda A mucosa Então vocês estão vendo Aí um condiloma Gigante Em mucosa Jugal Outro menor Dali Uma porção Mais inferior Ele tinha No palato Como vocês estão vendo Aí nessa imagem Várias áreas De gengiva Apresentando Condiloma A direita De vocês A língua Então por contato O vírus É transmitido Ele pode Promover O surgimento De uma outra Lesão Então mais imagens Para vocês verem Geralmente tem Esse aspecto Meio Que lembra O couve-flor Pequenas projeções Digiformes Pequenas Agregadas Mostrando Nas gengivas Na mucosa Jugal O lábio Que foi vertido Mostrando que Vários condilomas Estão surgindo E as opções De tratamento Então Para lesões Pequenas De proporções Pequenas A gente recomenda A remoção Cirúrgica Um bisturi A frio O uso Do eletrocautério Ou até mesmo Pode-se pensar Na criocirurgia Há relatos Na literatura Que a leis Da terapia Também pode ser usada Mas com uma certa Cautela Para evitar Que no ato Cirúrgico O vírus Não seja transmitido Para os operadores E temos também A opção Do ácido Tricloroacético Vocês estão vendo Uma imagem Aqui Inferior O ácido Sendo aplicado Nesse paciente Eu só consegui Controlar Fazendo a remoção Cirúrgica Com bisturia frio Com eletrocautério Seguido Da aplicação De ácido Tricloroacético Que eram Inúmeras lesões Certo? Mais uma vez Relembrando a vocês Vamos ajudar O projeto De extensão Vamos doar O link Para vocês Não esquecerem E por fim Eu queria deixar Um registro Falar para vocês Que não precisa ter medo De atender Esses pacientes O profissional Precisa estar Preparado Para atender O paciente Com HIV Ou mesmo Com AIDS Não precisa ter medo Dificilmente A gente vai Ter algum tipo De intercorrência Vai se contaminar Desde que Claro A gente esteja Preparado Para atendê-los E se Você não se sente Confortável Para fazer isso Um caminho Pelo menos Para um Profissional Mais especializado Em estomatologia Que eles vão Ter a formação Específica Para fazer O tratamento Adequado Desses pacientes Vocês viram Que são Inúmeras lesões Algumas podem Confundir com outras E que são Lesões que estão Por aí Em pacientes Porque são lesões Que são Doenças emergentes Então a gente Precisa estar Preparado Para conviver E saber Estabelecer o diagnóstico E o tratamento Adequado Para elas Ok? Eu deixo O meu contato Para vocês Caso alguém Tenha alguma dúvida Depois pode usar E-mail Telefone lá Da universidade Ou vocês podem Me achar pelas redes Sociais também Hoje em dia É fácil Isso Em seguida Eu ficarei Disponível Para vocês Para qualquer dúvida Qualquer pergunta Que vocês tiverem Tá? Então obrigado Aqueles que estão assistindo Aos organizadores E é isso que eu tenho Para trazer para vocês Obrigado Agradecer a palestra Excelente Acho que é um tema Extremamente importante No dia a dia Do cirurgião dentista São doenças Que estão No nosso consultório E a gente Que está na área De estomatologia Vê esse número Crescente De pacientes Nos procurando No consultório E você falou Uma situação importante Que eu até ia colocar Para você Dessa questão O clínico Não precisa ter medo De atender esses pacientes Acho que isso é muito Importante enfatizar Qualquer clínico geral Tem condições De atender Desde que Usando os devidos Equipamentos de proteção Individual Que devem ser utilizados Para todos os pacientes Os cuidados São os mesmos A gente não tem como Saber hoje em dia Quem é um paciente Infectado ou não Então o cuidado Tem que ser geral Isso acho que você Colocou muito bem A gente está Com o tempo esgotado Então Eu queria até agradecer Mais uma vez Foi excelente a palestra Acho que também Além do ponto de vista Odontológico É importante Para esses Pessoal que está Assistindo a gente Essa geração Que acha que nunca Vai acontecer com eles O cuidado A prevenção Dessas doenças No dia a dia De vocês Então Quem está acostumado A levar a vida louca Cuide Essa doença Está aí No dia a dia Então Previnam-se Isso é muito importante Também Adilson Muito obrigada De coração Tomara que na próxima Você possa estar Junto com a gente Pertinho Não precisa estar de longe E que venham Muitas outras Parabéns pela aula Obrigado Obrigado